Nos lugares onde fui, não te encontrei, não pude perceber, nem sentir. Eu tentei achar Jesus, como eu sonhei, e não estavas lá, oh não. Procurei que tinhas vestes de um rei, e não estavas lá, não entendi. Não te vi pelos palácios da cidade, até que te encontrei. Com os pés feridos, não podia ser aquele o meu Jesus. Onde está sua coroa de brilhantes, e por que se veste feito um pescador? Sua voz tão mansa, me falou, meu reino não é desse mundo. E jamais me encontraria de outro jeito, pois o bem maior da vida é o amor. Onde está sua coroa de brilhantes, e por que se veste feito um pescador? Sua voz tão mansa, me falou, meu reino não é desse mundo. E jamais me encontraria de outro jeito, pois o bem maior da vida é o amor. Assim mesmo dei a vida numa cruz, e foi por amor. Morri por ti, suportei uma coroa de espinhos, pra ser teu salvador. Com os pés feridos, não podia ser aquele o meu Jesus. Onde está sua coroa de brilhantes, e por que se veste feito um pescador? Se veste feito um pescador? Se veste feito um pescador? Amor, meu reino não é desse mundo. Amor, meu reino não é desse mundo, e jamais me encontraria de outro jeito, pois o bem maior da vida é o amor. Amém